Canta-se o hino do apostolado do mar. É o fim de mais uma festa da comunidade marítima de Vila Praia de Âncora. Em 1975, em Inglaterra, nascia o Dia do Mar no calendário das igrejas para se rezar pelos marinheiros e pelas famílias que ficam em terra. Eu tenho o meu avô que morreu aqui no Forte, a embarcação dele afundou-se e perderam seis ou sete homens, já não me recordo, que já foi há 20 anos, a vida. E sou filha de pescador. Ainda se lembra como é que era quando o seu marido ia pescar? Como é que a senhora ficava? Com o coração nas mãos? Com o coração, com toda a vida. Estava a pensar, sabia que ele saía, que era capaz de não entrar. Ainda bem que existe este grupo do apostolado do mar, porque muitas vezes vimos o conforto das famílias, o apoio das famílias, vimos encontrá-lo aqui. É óbvio que na vida do mar, não sendo aquela vida muito dura que era antigamente, essa sim era uma vida muito dura, muito agreste, hoje em dia nós estamos preparados de outra maneira. A pesca também evoluiu muito, mas pronto, como em todo lado, também vivemos um bocado a crise e as agroras do mar. Para além, obviamente, do apoio pastoral que o apostolado dá, temos também o apoio psicológico aos familiares das vítimas de naufrágios e até aos próprios pescadores, que às vezes esquecemos disso, que também têm as suas agruras, não é? Para além do apoio psicológico, temos também o apoio social e estamos agora a iniciar uma valência de formação. Pelo terceiro ano consecutivo, a comunidade marítima de Vila Praia de Ancora junta-se para a festa com a promessa de continuidade. A comunidade pescatória, a comunidade ligada ao mar, está viva e está motivada por este tipo de festejos, que não é só a festa, mas também é um bocado a memória daqueles pescadores que também desapareceram no mar, a dificuldade que os pescadores têm todos os dias. A verdade é que a experiência está sendo moi bonita e xa obtivemos que a xente de Ancora para o ano que vem este é na nossa festa do mar que é a festa de virse do Carme. Com convidados espanhóis de La Guardia, a festa da comunidade marítima terminou com um almoço convívio.